Fala galera, doutor Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje na área de investimento eu vou falar de novo da OIBR3, mas antes disso já deixa seu like aqui no meu vídeo, se inscreve no meu canal, ativa a notificação, entra pro meu canal do Telegram, tudo que você tem direito aí nas minhas redes sociais, beleza? Vamos lá então, a Claro agora diz que até novembro pretende aí formalizar o acordo, na verdade fechar essa parceria com a OIBR3, pra quem não sabe aí a Claro já adquiriu aí a Nextel, já foi aprovado pela Anatel inclusive, e agora ela cogitou esses dias atrás pela América Mobile aí que é quem detém a Claro falando que iria comprar a OI, e a OI disse que não tinha nada formalizado, então não poderia dizer se o fato era verdade ou não. Mas agora mais um fato saiu, a Claro falou novamente que até novembro já vai estar formalizado aí esse acordo, mas pra continuar essa novela mexicana de sempre aí, a OI disse que não tem nada formalizado. A Claro na verdade tá mirando a parte de fibra ótica da OI, e também disse que não pretende aí dar uma ênfase muito grande no 5G em 2020. Eu acho que o 5G possa ser que demore um pouco aí também, porque os novos iPhones também não vieram com essa tecnologia, então deve ter algo realmente aí por trás, pra esperar mais um pouco, pra tecnologia fazer a galera comprar outros aparelhos, enfim. Também possa ser que seja uma tecnologia cara, né, da Claro, né, eu ia falar, mas o que isso não vem ao caso. Então, o que que acontece? Eu quero saber de vocês aí, como tá o PM também, tá mal posicionado igual eu, a 1,25, que eu tô segurando ali, pra não poder vender tudo, né, fiz algumas vendinhas aí dos lotes, mas eu tô assim posicionado ainda na OI, esperando aí quem sabe a ação dela bater a 5 reais, não sei, né, nesse cenário que tá, não sei se isso chega, se chegar, beleza, vai deixar muita gente contente aí, mas também teve no blog aí do Lauro Jardim, que ele publicou lá que a OI disse que não queimou todo o seu caixa. Então, tem vários fatos da OI novos aparecendo aí, e agora essa parte da América Mobile aí da Claro, dizendo realmente que vai finalizar esse acordo com a OI, e eu quero saber de vocês, se será que isso é verdade, não é verdade, ou você acha que é mais um capítulo tentando tirar esse cenário ridículo que tá da OI, melhor dizendo, porque novamente aí passando pregões e pregões e pregões, e nada da OI bater esse 1 real aí, pra poder se livrar dos 30 pregões consecutivos abaixo de 1 real. Se isso acontecer, a galera já tá escovada de saber que a B3 vai poder notificar a OI, pra que ocorra um agrupamento, ou que eles façam um planejamento pra ação passar aí de 1 real, beleza? E você, tá posicionado em OI BR3 ou tá posicionado em OI BR4? Tem alguma expectativa desse cenário, dessa matéria nova que tá vindo ao ar agora? Vamos aguardar nessa OI, vai falar realmente que tá formalizado, se é claro vai comprar ou não. Mas as gigantes também, Vivo e Tim também tava com intenção até de fazer uma fusão, as três, comprar a OI e depois fatiarem, dividirem aí o que for melhor pra cada uma. Espero que vocês tenham gostado desse fato, vamos aguardar mais um pouquinho a OI e ver o que vem pela frente dessa novela. E ó, muito obrigado mais uma vez, curta, compartilhe, favorite muito. Todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo! E ó, muito obrigado mais uma vez, um super beijo e até o próximo!